Olá meu povo, então bem vindo a mais um episódio de Super Shell Monster Story 2, no último episódio passando pela segunda área, onde o Don deu um fim naquela família, e resgatamos a rumela, no final viemos parar no castelo de gelo, aquele desgraçado provavelmente deve fazer a gente lutar aí, com a mama do Baby E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tampo! Música 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 Ei, eu garanto a você uma última memória fantástica, você realmente é ingrato cara de inseto. Onde você está, Duma? Eu tenho estado aqui com seu lixo, mostra-se, sou covarde. Eu estou meio que esperando, meio não sei o que, realmente não devo, não posso me revelar na sua frente ainda. Maldito, maldita perdição da Eterna, sou pedaço galáctico de lixo de verme, sei lá. Música Deixa eu subir a escada, mas que droga. Música 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 Tchau, tchau. 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 Oh, demos mais de três passos. Tchau. Ah, que bonito. Ele pisa no poion antes do poion atacar. Toma, otário. Ah, vai prender o Orpal. Kila? 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 Contra-ataca. Kila? 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 Kila era o ninja do primeiro super shell. O ninja doido dele queria que ele matasse ele. Kila? 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 É sério que eles precisam fazer um caminho longo com toda essa luta? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Ah, então ficou sem palavras, colega Oh, eu gosto disso, grande não sei o que, você é apenas bom, velho, você diz Idiota, não fique me olhando desse jeito, eu quase tive um ataque de coração É, nós fomos um bom tipo, seu velho mofado Que seja, mas eu sou Urni, não velho Oh, foi mal, eu sou Gabe, vamos acabar com isso, velho, velhinho dourado Ah é, Urni ta conosco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quanto mais personagem, mais dividido a experiência É preciso mandar outros ataques, porque depois que a princesa dá o raio, ó, mata A não sei quando o Gabe resolve, resolver as coisas sozinho E aí E aí E aí E aí E aí A sala do trono A essa é minha, minha sala? Dr. Doan, o que, qual é o significado disso? Sabia que o desgraçado ia fazer isso Até então, quando eu acordei Eu tinha perdido meus sentidos, mas... Uma gentil família, amigável, cuidou de mim Uma enfermeira gentil, ministrou, cuidou dos meus ferimentos Até que eu ganhei minha saúde completa Você caiu como um porco num balão de Jordan Sim, meu truco funcionou com você perfeitamente Eu enganei você completamente, não? Admita Sonia, o que Dom fez? Seu idiota, você esqueceu que ela morreu muito tempo atrás? Ver você cair assim facilmente é apenas terrível E agora, adivinha? Você veio ao fim da sua estrada, todos vocês Um tolo... A vida de um tolo Pra ser, não sei o que, enganado Agora ele vai despertar Pô, ia ser da hora se ele despertasse o poder Igual ele fez quando a primeira vez que ele... Que o Dom deixou ele entado Seu bastardo Eu vou matar você agora Você foi condenado desde o início Você foi condenado desde o início Cheque meia carta Aquela... É a concha do vento de Coupe? Ah, é a concha do Coupe Sim, eu tenho Então... É a lendária concha do vento? Bom... Eu usarei seu incrível poder Para aniquilar vocês, criaturas... É... Veja... Incrível! Que poder incrível! Eu sei... Eu sei... Eu tenho... É o poder... Passando pelo meu corpo Isso quer dizer que é hora de ter um pouco mais de diversão Com todos vocês, pergadores É... É o que você repensa... Ah... É a concha do Coupe Agora não vai vir com aquelas ideias De que... Ah... É só porque ele está no negócio eu não posso ferir ele Não pode ver... Bate um... Desculpa! Ahá... Não pode ver bater aquele bloco Mesmo que seja com magia, é um ataque físico. Parece que alguém está se rendendo. Ah, queria que ela tivesse um ataque de verdade. Não, não é como eu tinha escrito isso. Eu apenas estou dando a todo mundo falsas esperanças. Agora, meus próprios sonhos, minhas esperanças, o poder antigo, eu não quero morrer. Morra de graça. Consegui Sonia, finalmente eu derrotei Dr. Don. Eu espero que você tenha visto isso de algum lugar. Tudo que resta agora é derrotar aquele velho Dark. Veja Sonia, eu não irei falhar. Ah, concha. É, com o poder da concha, eu acho que eles podem voltar. Eu quero ir voltar rápido para o mundo real. Oh, Gabe. Muito bem, eu tenho certeza que Sonia está sorrindo no pós vida. Agora, não temos um momento a perder. Vamos rápido de volta ao mundo real. Ha, aquele idiota Don. Ele não pôde me derrotar com essa... Nem com essa concha de praia. Obrigado a todo mundo, obrigado. Trabalhando junto, nós obliteramos Dr. Don. Tudo que resta agora é retornar para o mundo real. Entretanto, vamos ver. Pode ser que poderíamos tentar combinar nossos poderes com aquela concha do vento? Isso deveria funcionar. A concha possui propriedades incríveis. Pode nos ajudar a escapar dessa dimensão. Certo, vamos lá. Vamos nos juntar com a concha do vento e concentrar. Prontos? A concha está brilhando. Mas eu acho que está funcionando sim. Parece que estamos nos movendo. Para outra dimensão. Já vieram pra cidade da Jalama. Diga, esses não são os companheiros que nós vimos com o herói da concha de fogo, o Fly? Você sabe, ele é o herói que o caranguejo Eremita invocou para salvar o chão dourado do desastre. Pega essas pessoas e carrega eles de volta para a minha casa. Então, a galera está de volta aí. O que foi, Sir Fly? Você perdeu o pensamento por um pouco tempo? Grande, ver que você acordou, Sir Fly. Quando você não abriu os olhos, eu fiquei preocupado. Eu vejo que finalmente você acordou, Sir Fly. Copia. Sir Fly, nós estamos de volta do início. Você está pronto para fazer isso de novo? Nossa missão ainda é a mesma. Os corajosos heróis da concha devem achar Dark destruído. É Dark por causa do... Está sombrio, está escuro por causa do Dark. Está Dark por causa do Dark. Ele me assusta tanto que eu quase me molhei, Copia. Sir Fly, vamos salvar a princesa. É muito fácil ser um bandido nas trevas. Não há desafio nisso. Onde o Fly for, eu irei. Quem você escolherá para ajudar a salvar esse chão dourado? O que é pior que todos os três, agora tem boas habilidades. O Coop, ele ficou no lugar da... Mas como o Babu foi o nosso primeiro companheiro, assim que a gente acordou aqui, O quê? Onde que foi ele? Prov 충neria com um rook? Ir ao hex? Não! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a nossa busca é para achar nossos companheiros, mas vamos fazer isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui.